Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz, tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os deslésicos entre outros. Alertamos que por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. A Virgindade Perpétua de Maria – Tratado de São Jerônimo contra Eovídio José Fernandes Vidal e Carlos Martins da Beto Esse tratado surgiu por volta do ano 383 d.C., quando Jerônimo e Eovídio se encontravam em Roma, no tempo do Papa Damaso. As únicas informações contemporâneas que se conservam de Eovídio são estas, fornecidas por Jerônimo. A questão que trouxe este tratado à luz foi, teria a mãe de Nosso Senhor permanecido virgem após o nascimento de seu filho? Eovídio afirmava que os evangelhos mencionando os irmãos e irmãs do Senhor provavam que Maria teria tido outros filhos, baseando sua opinião nos escritos de Tertuliano e Vitorino. A conclusão deste ponto de vista é que a Virgindade se situa numa posição inferior ao casamento. Jerônimo defende o outro lado, mantendo três proposições contra Eovídio. 1. José era o suposto marido de Maria, mas não o era de fato. 2. Os irmãos do Senhor eram seus primos , não irmãos de verdade. E 3. A Virgindade é superior ao estado de casado. 2. A primeira proposição ocupa os capítulos 3 a 8. Baseia-se no registro de São Mateus, 1,18 a 25, especialmente nas palavras, antes que coabitassem , e não a conheceu até que… A segunda, gira em torno da expressão, filho primogênito capítulos 9 a 10. Que Jerônimo afirma ser aplicável não apenas ao primeiro de uma série de vários filhos, mas também ao filho único. Quanto à menção dos irmãos e irmãs de Jesus, Jerônimo garante serem filhos de outra Maria, esposa de Cléofas ou Clopas, capítulos 11 a 16. Para fundamentar sua posição, cita diversos escritores da Igreja, capítulo 17. Na terceira e última parte, para sustentar a preferência da virgindade sobre o casamento, Jerônimo afirma que não apenas Maria mas também José mantiveram seu estado virginal , diz, também, que embora o casamento possa ser um estado santo, apresenta grandes obstáculos para a oração , e que o ensinamento da Escritura declara que o estado de virgindade e continência estão mais de acordo com o desejo de Deus do que o casamento, capítulos 21 a 22. Há algum tempo, recebi o pedido de alguns irmãos para responder a um panfleto escrito por um tal Elvídio. Demorei para fazê-lo, não porque fosse tarefa difícil defender a verdade e refutar um ignorante sem cultura, que dificilmente tomou contato com os primeiros graus do saber, mas porque fiquei preocupado em oferecer uma resposta digna, que desmoronasse os seus argumentos. Havia ainda a preocupação de que um discípulo confuso o único sujeito do mundo que se considera clérigo e leigo, único também, como se diz, que pensa que a eloquência consiste na tagarelice, e que falar mal de alguém torna-o testemunho de boa-fé poderia passar a blasfemar ainda mais, caso lhe fosse dada outra oportunidade para discutir. Ele, então, como se estivesse sobre um pedestal, passaria a espalhar suas opiniões em todos os lugares. Mas, mesmo que eu achasse justos todos esses motivos para guardar silêncio, muito mais justamente deixaram de me influenciar a partir do instante em que um escândalo foi instaurado entre os irmãos, que passaram a acreditar nesse falatório. O machado do Evangelho deve agora cortar pela raiz essa árvore estéreo, e tanto ela quanto suas folhagens sem frutos devem ser atiradas no fogo, de tal maneira que Ovidio, que jamais aprendeu a falar, possa aprender, finalmente, a controlar a sua língua. CAPÍTULO 2 Invoca o Espírito Santo para que Ele possa se expressar através da minha boca e, assim, defenda a virgindade da bem-aventurada Maria. Invoca o Senhor Jesus para que proteja o Santíssimo ventre no qual permaneceu por aproximadamente dez meses, sem quaisquer suspeitas de colaboração de natureza sexual. Rogo também a Deus Pai para que demonstre que a mãe de seu filho — que se tornou mãe antes de se casar — permaneceu virgem ainda após o nascimento de seu filho. Não desejamos entrar no campo da eloquência, nem usar de amadilhas lógicas ou dos subterfúgios de Aristóteles. Usaremos as reais palavras da Escritura, e o vídeo, será refutado pelas mesmas provas que empregou contra nós, para que possa ver que lhe foi possível ler conforme está escrito, e, ainda assim, foi incapaz de perceber a conclusão de uma fé sólida. Segunda parte — José era o suposto marido de Maria, não era marido de fato? CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 Sua primeira declaração é, Mateus diz, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, quando sua mãe Maria estava prometida a José, antes de coabitarem, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, sendo um homem justo e não desejando denunciá-la publicamente, pensou em repudiá-la em segredo. Mas enquanto pensava essas coisas, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. — Notem — continua ele — que a palavra empregada é prometida e não confiada. Como vocês dizem, é óbvio que a única razão para estar prometida é porque deveria se casar um dia. E o evangelista não iria dizer antes de coabitarem se eles não viessem a coabitar no futuro, já que ninguém usaria a frase antes de jantar se certa pessoa não fosse jantar. Também o anjo a chama a tua esposa e se refere a ela como unida a José. O seguir, somos chamados a ouvir a declaração da Escritura, e José despertou do seu sono e fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, tomando-a para si como esposa, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho. — Deremos cada um desses pontos, pois seguindo o caminho dessa impiedade mostraremos que ele, Elvídeo, está se contradizendo. Admite que, Maria, estava prometida e que o próximo passo seria se tornar esposa daquele homem a quem estava prometida. Novamente, ele a chama de esposa e diz que a única razão para estar prometida seria pelo fato de casar-se um dia. E, temendo que não compreendêssemos suficientemente bem, ainda diz, a palavra usada é prometida e não confiada. Isto é, ela ainda não se tornara esposa, nem mesmo havia sido unida pelo contrato de casamento. Mas quando ele continua, o evangelista jamais usaria tais palavras se eles não viessem a se juntar futuramente, já que não se usa a frase antes de jantar se certa pessoa não for jantar. Sinceramente não sei se devo lamentar ou rir. Deveria acusá-lo de ignorância ou de imprudência, como se isto, supondo que uma pessoa dissesse, antes de jantar no porto, naveguei para a África. Significasse que tais palavras obrigatoriamente demonstrassem que essa pessoa alguma vez já jantou no porto. Se eu preferisse dizer, o apóstolo Paulo, antes de ir para a Espanha, foi preso em Roma. Ou, como também acho provável, Elvídeo, antes de se arrepender, morreu. Acaso teria Paulo obrigatoriamente estado na Espanha, após a prisão? Ou Elvídeo se arrependeria após a morte, ainda que a Escritura diga, Nocheou quem vos dará graças? Não podemos entender a preposição antes — ainda que muitas vezes signifique ordem no tempo — como também ordem de pensamento. Portanto, não há necessidade que nossos pensamentos se concretizem, se alguma causa suficiente vier evitá-los . Logo, quando o Evangelista diz antes que coabitassem, indica apenas o tempo imediatamente precedente ao casamento, e mostra que estava em estado bem adiantado, pois ela já estava prometida, a ponto de estar próximo o momento de se tornar esposa. Conforme diz, o Evangelista, antes de se beijarem e se abraçarem, antes da consumação do casamento, ela se encontrou grávida. E ela foi determinada para pertencer a ninguém mais a não ser José, que guardou com zelo o ventre cada vez maior de sua prometida, com seu olhar inquieto mas que, a esta altura, quase que com o privilégio de um marido. Ainda que possa parecer — conforme o exemplo citado — que ele teve relações sexuais com Maria após o seu parto, o seu desejo poderia ter desaparecido pelo fato dela já ter concebido anteriormente. E, embora encontremos que foi dito a José em um sonho, não temas em receber Maria por tua esposa e, de novo, José a despertou do seu sono e fez conforme o Anjo lhe ordenara, tomando-a por sua esposa. Não devemos nos preocupar com isto, pois ainda que seja a chamada da esposa. Ela somente deixou de ser prometida, pois sabemos que é usual na Escritura dar esse título para aqueles que são noivos. A seguinte evidência, retirada do Deuteronômio, assim me indica, se um homem — diz o escritor, sagrado — encontra uma mulher prometida no campo e é violenta, deve ser morto porque humilhou a esposa do seu próximo. E, em outro lugar, se uma virgem é prometida a um marido, e um homem a encontra na cidade e é violenta, então deveis trazê-los para fora do portão da cidade e os apedrejareis até a morte, a mulher porque não gritou, estando na cidade, e o homem porque humilhou a esposa do seu próximo. Fareis isto para eliminar o mal do meio de vós. E também, em outra parte, que tipo de homem é este que possui uma esposa prometida e ainda não a recebeu? Que volte para a sua casa, para que não morra na batalha, e que outro homem a dispose. Mas se alguém guarda dúvidas do porquê a Virgem concebeu após estar prometida, a José, uma vez que não estava prometida a mais ninguém, ou, para usar os termos da Escritura, estava sem marido. Deixe-me explicar três razões, primeira, pela genealogia de José, Maria possuía parentesco com ele, e a origem de Maria também precisava ser demonstrada, segunda, porque ela não poderia ser enquadrada na lei de Moisés para ser apedrejada como adúltera, terceira, porque em sua fuga para o Egito ela precisava de segurança, o que poderia ser obtido com a ajuda de um guardião, de preferência um marido. Quem, naquele tempo, acreditaria na palavra da Virgem, de que teria concebido pelo poder do Espírito Santo, e que o anjo Gabriel lhe teria aparecido para anunciar o propósito de Deus? Todos não a chamariam de adúltera, como fizeram com Susana. Ainda nos tempos presentes, quando praticamente toda a terra abraçou a fé, não vêm os judeus afirmar que as palavras de Isaías, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho são equívocas porque o termo hebraico almak aparece na frase, significa mulher jovem, enquanto que o termo betulá, que significa virgem não é usado. Tal posição, abordaremos com mais detalhes adiante. Finalmente, com exceção de José, Isabel e da própria Maria — e talvez de mais alguns poucos que podemos supor ouviram a verdade da boca deles — todos supunham que Jesus era filho de José. E de tal modo era essa a suposição que até mesmo os evangelistas, os pais, expressando a opinião corrente — que é regra correta para qualquer historiador. O chamavam de Pai do Salvador, como, por exemplo, movido pelo Espírito, ele veio ao templo. — Então os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito. E, em outro lugar, e seus pais iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E, mais adiante, tendo completado os dias, eles retornaram, mas o menino Jesus permaneceu em Jerusalém, e seus pais não sabiam disso. Note-se que a própria Maria respondeu ao anjo, Gabriel com as seguintes palavras, — Como se sucederá isso, se não conheço o varão? — Dizendo isto a respeito de José, e, mais, filho, por que fizeste isto conosco? Teu Pai e eu estávamos à tua procura. Não fazemos uso aqui, como muitos fazem, do discurso dos judeus ou dos escarnecedores. Os evangelistas chamam José de Pai e Maria confessa que ele era Pai. Não — como já disse antes — que José fosse realmente o Pai do Salvador, mas, preservando a reputação de Maria, todos o viam como sendo Pai, de Jesus. Pois ouvir a advertência do anjo, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado por vem do Espírito Santo. Pois pensava em repudiá-la em segredo, tudo isto bem demonstrando que meu filho não era dele. Ao dizermos tudo isto, mas com o objetivo de oferecer uma instrução imparcial do que responder a um oponente, mostramos o porquê José era chamado de Pai de Nosso Senhor e o porquê Maria era chamada de esposa de José. Isto também responde ao porquê de certas pessoas serem chamadas de seus irmãos. CAPÍTULO 5 Entretanto, este último ponto encontrará seu lugar apropriado mais adiante. CAPÍTULO 5 Vamos agora abordar outros tópicos. A passagem que discutiremos agora é, e José despertou de seu sono e fez conforme o anjo lhe ordenara, tomando-a como sua esposa, e não a conheceu até que deu à luz a um filho, e ele lhe colocou o nome de Jesus. CAPÍTULO 5 Aqui, antes de mais nada, é absolutamente inútil para o nosso oponente querer demonstrar, de forma tão elaborada, que essas palavras se referem à cópula sexual, especialmente na compreensão intelectual, qualquer um pode negar e se toda pessoa de bom senso pode imaginar a estupidez da refutação que Elvídeo se esforçou por sustentar. Ele quer nos ensinar que o advérbio até que implica um tempo fixo e definitivo que, ao se completar, ocorre o evento que até então não se realizara, como neste caso, e não a conheceu até que deu à luz um filho. Segundo ele, é claro que ela, Maria, foi conhecida depois, e que apenas aguardara o tempo necessário para o nascimento de seu filho. Para defender sua posição, Elvídeo, amontoa textos e mais textos sem qualquer critério, comportando-se como um goladiador cego que fica movimentando sua espadaresmo, dizendo asneiras com sua língua barulhenta e terminando sem ferir ninguém, a não ser a si próprio. Capítulo 6 Nossa resposta é brevemente esta, as palavras conhecer e até que, na linguagem da Sagrada Escritura, possuem duplo significado. Do primeiro, quanto a conhecer, ele mesmo, eu vou ver o vídeo, nos ofereceu uma dissertação para mostrar que pode se referir à relação sexual, como também ninguém duvida que pode ser usada para significar percepção , como, por exemplo, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém e seus pais não tinham conhecimento disso. — Já que provamos que ele seguiu o uso da Escritura neste caso, com relação à expressão até que será completamente refutado pela autoridade da mesma Escritura, pois várias vezes significa um certo tempo sem limitação, como quando Deus diz a certas pessoas pela boca do profeta, até a vossa velhice eu sou o mesmo. Acaso ele deixará de ser Deus após essas pessoas envelhecerem? E, no Evangelho, o Salvador diz aos Apóstolos, estarei convosco até a consumação do mundo? Será que quando chegar o fim dos tempos o Senhor abandonará seus discípulos e estes, quando estiverem sentados sobre os doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, estarão privados da companhia de seu Senhor? Também Paulo, ao escrever aos Coríntios, declara, cada um, porém, na sua ordem, vírgula Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Certos de que a passagem relata a natureza humana de Nosso Senhor, não temos como negar que as palavras são daquele que sofreu, morte, na cruz e que mais tarde se sentou à direita, de Deus. O que ele quer demonstrar ao dizer que é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés? O Senhor reinará apenas até colocar todos os seus inimigos sob os seus pés e, depois disso, deixará de reinar? É óbvio que seu reino estará começando quando os seus inimigos estiverem sob os seus pés. Também Davi, na quarta canção da Ascensão, fala assim, olhai, assim como os olhos dos servos olha para a mão de seu Mestre, assim como os olhos da moça olham para a mão de sua Senhora, assim também os nossos olhos olham para o Senhor, nosso Deus, até que tenha misericórdia de nós. Será então que o profeta, olhando para Deus com o intuito de obter misericórdia, irá desviar seu olhar para o chão assim que obtiver misericórdia? Certamente que não, ainda que ele, em algum lugar, diga, meus olhos quedam pela tua salvação e pela palavra da tua justiça. Eu poderia acrescentar inúmeras passagens como estas que, atestam esse uso, e cobriria com uma nuvem de provas a verbosidade do nosso contendente. Porém, acrescentarei mais algumas passagens e deixarei que o leitor descubra outras semelhantes por si mesmo. CAPÍTULO 7 A palavra de Deus diz em Gênesis, entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as argolas que penduravam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E continuam perdidos até o dia de hoje. Igualmente lemos no final do Deuteronômio, assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E foi sepultado no vale, na terra de Moabe, defronte de Betipeor, até o dia de hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. — Certamente devemos identificar a expressão até o dia de hoje com o tempo da composição da história, podendo vocês preferirem o ponto de vista que afirma que Moisés foi autor do Pentateuco ou que Esdras o reeditou. Não faço qualquer objeção em ambos os casos. — A questão agora é saber se as palavras até o dia de hoje se referem à época da publicação ou composição desses livros e, caso o sejam, porque, eu vídeo, não mostra. — Agora que muitos e muitos anos se passaram desde aquele dia. Que os ídolos escondidos sob o carvalho ou a sepultura de Moisés foram descobertos, já que ele sustenta, com demasiada teimosia, que certa coisa não pode ocorrer dentro de um espaço de tempo delimitado pela expressão até que mas, para que venha ocorrer, é necessário que atinja aquele ponto delimitado por até que… Ele faria bem se prestasse atenção ao idioma da Sagrada Escritura e compreendesse como nós, — já que se encontra mergulhado na lama, certas coisas parecem ambíguas quando não claramente declaradas, embora as outras coisas sejam deixadas assim para exercitar o nosso intelecto. Ora, se ainda quando o evento permanecia fresco na memória daqueles homens que viram e conviveram com Moisés já se desconhecia o local da sepultura, quanto mais agora depois que tantos anos se passaram. E da mesma forma devemos interpretar o que se conta a respeito de José. O Evangelista apontou uma circunstância que poderia causar escândalo, ou seja, que Maria não foi conhecida por seu marido até dar à luz, e ele agiu assim para que tivéssemos a certeza que ela — de quem José se absteve enquanto havia lugar para dúvidas sobre a importância da visão — não foi conhecida depois de seu parto. CAPÍTULO 8 Em resumo, o que eu gostaria de saber é porque José teria se privado, de Maria, até o dia de ter ela dado à luz. Euvídeo certamente responderia, porque ele ouviu o que o Anjo disse, pois o que nela foi gerado por vem do Espírito Santo. Nós, então, responderíamos a seguir que, José, certamente ouviu o que o Anjo disse, — José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria como tua esposa. A razão pela qual ele estava proibido de repudiar sua esposa era porque não achava que ela fosse adúltera. Seria então verdade que o Anjo ordenara que não tivesse relações sexuais com sua esposa? Não está suficientemente claro que a advertência feita foi para que não se separasse dela? E poderia o homem justo pensar em se aproximar dela tendo ouvido que o Filho de Deus estava em seu ventre? Ótimo! Vamos então acreditar que mesmo o homem que deu tanto crédito a um sonho, não se atreveu a tocar em sua esposa, mesmo depois, quando ele ouviu dos pastores que o Anjo do Senhor desceu dos seus e lhes disse, — Não temais! Eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será também para todo o povo, nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, o Cristo Senhor. E após, quando a multidão celeste se juntou ao Anjo e entoaram, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E ainda quando o justo Simeão abraçou a criancinha e exclamou, — Podeis levar agora para Ti este Teu servo, Senhor, pois os meus olhos viram a Tua salvação, conforme a Tua palavra. E também quando, José, viu a profetisa Ana, os magos, a estrela, de Belém. Herodes, os anjos. — Eu diria então, que era o vídeo nos fazer acreditar que José, muito bem inteirado de tamanhas maravilhas, ousaria tocar o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, a Mãe do Seu Senhor. Maria mantinha todos esses eventos guardados em seu coração. Vocês não podem cair na vergonha de dizer que José desconhecia tudo isso, pois Lucas nos diz, seu pai e sua mãe ficavam maravilhados das coisas que diziam a seu respeito. — E vocês ainda afirmam, arrogantemente, que a leitura dos manuscritos gregos é corrupta, embora seja exatamente isso que todos os escritores gregos fizeram constar em seus livros, e não apenas eles, mas também muitos escritores latinos interpretaram as palavras da mesma forma. — E nem precisaremos considerar as variações existentes nas cópias, pois todos os registros existentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se encontram assim desde que foram traduzidos para o latim, portanto, devemos crer que a água da fonte brota mais pura que a água do rio. Terceiro parte — Os Irmãos do Senhor eram primos, parentes. — Não Irmãos de fato. Capítulo 9 — Euvídeo poderá responder, o que você diz é, na minha opinião, insignificante. Seus argumentos foram perdidos no tempo e esta discussão demonstra mais astúcia do que verdade. Porque a Escritura não diria como diz de Tamar e Judá, e ele a tomou como sua esposa e jamais a conheceu. Por que Mateus não usou estas palavras se quisesse mesmo expressar esse significado? Ele diz claramente, e não a conheceu até que deu à luz a um filho. Logo, após o parto, certamente a conheceu, pois se privou dela até o momento do parto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto em todos os meus utensílios. Diga-as aqui, irmãos perante irmãos, para que lhes julguem a nós dois. Diga-me, Elvídeo, quem são esses irmãos de Jacó e Labão que estão aqui presentes? Esaú, irmão de Jacó, certamente não estava lá, e Labão, o filho de Betuel, não tinha irmãos, embora tivesse uma irmã, Rebeca. CAPÍTULO 17 Inumeráveis exemplos da mesma espécie podem ser vistos nos livros sagrados. Mas, para abreviar, volto à última das quatro espécies de irmãos, aqueles, esclareço, que são irmãos por afeição, e estes novamente são de duas espécies, aqueles por um relacionamento espiritual e aqueles por um relacionamento geral. Digo espiritual porque todos nós cristãos somos chamados irmãos, como no verso, veja como é bom e agradável para os irmãos viverem juntos na unidade. E em outro salmo, o Salvador diz, eu enumerarei teu nome entre meus irmãos. E em outro lugar, vá, meus irmãos, e diz-lhes. Eu disse. Por relacionamento geral. Porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai, há como um penhor de irmandade entre nós todos. Diz-ei àqueles que vos odiarem — diz o profeta — vós sois nossos irmãos. E o Apóstolo escrevendo aos Coríntios, se algum homem que é chamado irmão for um fornicador, irmão, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou autor de extorsões, com alguém assim, não se deve comer. Agora eu pergunto a que classe você considera que devem pertencer os irmãos do Senhor, no Evangelho. Eles são irmãos por natureza, você responde. Mas a Escritura não diz isso. Não os chama nem filhos de Maria, nem de José. Poderíamos dizer que eles eram irmãos pela raça. No entanto, seria absurdo supor que uns poucos judeus fossem chamados irmãos quando todos os judeus daquele tempo poderiam, a esse título, reivindicar o nome. Eram eles irmãos pela virtude de intimidade estreita e de união de coração e pensamento? Se eram assim, quais eram exatamente seus irmãos mais do que os apóstolos que receberam sua instrução privada e eram chamados por ele sua Mãe e seus irmãos? Novamente, se todos os homens, como visto, eram seus irmãos, seria loucura dar uma mensagem especial. Vede, seus irmãos o procuram porque todos os homens semelhantemente mereceriam esse nome. A única alternativa é adotar a explicação anterior e considerar que são chamados irmãos em virtude do vínculo de parentesco, não de amor e simpatia, nem por prerrogativa de raça, nem pela natureza. Exatamente como Lot foi chamado irmão de Abraão, e Jacó, de Labão, exatamente como as filhas de Zelopéá receberam o Lot entre os seus irmãos, exatamente como o próprio Abraão tinha a esposa Sarai por sua irmã, porque ele diz, ela é de fato minha irmã, por lado de pai, não pelo lado da mãe o que quer dizer, ela era filha de seu irmão e não de sua irmã. De outro modo, o que diremos de Abraão, um homem justo, falando que a esposa era filha de seu próprio pai? A Escritura, relatando a história dos homens nos tempos primitivos, não o traje a nossos ouvidos falando da amplitude em termos expressos, mas prefere deixá-la ser inferida pelo leitor. Deus mais tarde aplicou a sanção de lei e a proibição, estabelecendo, quem toma a sua irmã, filha de seu pai, ou de sua mãe, e mostra a sua nudez, comete abominação, deverá ser morto. Aquele que descobre a nudez de sua irmã, deverá pagar seu pecado. CAPÍTULO 18 Há coisa que, em sua extrema ignorância, você nunca leu e, portanto, você negligenciou toda a imensidade da Escritura e usou sua maldade para ultrajar a Virgem, como homem da história que sendo desconhecido de todo o mundo e achando que poderia tramar um mau ato pelo qual ganhasse renome, incendiou o templo de Diana, e quando ninguém revelou o ato sacrílego, disse que ele próprio apareceu e se proclamou como aquele que nele pusera fogo. Os administradores de Éfeso ficaram curiosos em saber o que o levara a agir de tal modo, de ser humano, quando então ele respondeu que se não tinha fama por boas obras, todos poderiam lhe dar crédito por uma má. A história grega relata o incidente. Mas você fez pior. Você pós-fogo no templo do corpo do Senhor, você evitou o santuário do Espírito Santo, do qual se propôs a fazer gerar um grupo de quatro irmãos e uma porção de irmãs. Numa palavra, juntando-se ao coro dos judeus, você diz, não é este o filho do carpinteiro não é sua mãe chamada Maria. E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram todas conosco? A palavra todas não seria usada se não houvesse um grande número delas. Rogo-te, diga-me quem, antes de você surgir, tinha conhecimento desta blasfêmia? Quem imaginou essa teoria digna de dois centavos? Você obteve o seu propósito e se tornou notório por um crime. Pois eu mesmo que sou o seu oponente, embora vivamos na mesma cidade, eu não o conheço como o autor disso, não sei se você é branco ou negro. Omito as faltas de dicção que abundam em todos os livros que escreveu. Não digo nada sobre sua introdução absurda. Bons céus! Eu não procuro eloquência, embora você mesmo não a tenha, você contou para isso com a ajuda de seu irmão, Cratério. Eu não procuro graça e estilo, mas busco pureza de alma, porque entre cristãos é o maior dos solecismos e dos vícios de estilo fundamentar algo na palavra ou ação. Chego à conclusão de meu argumento. Concordarei com você em que eu não ganhei nada, e você se encontrará num dilema. É claro que os irmãos de Nosso Senhor usaram o nome da mesma maneira como José era chamado seu pai, eu e teu pai te procurávamos preocupados. Foi sua mãe que disse isso, não os judeus. O Evangelista relata que seu pai e sua mãe ficaram admirados com as coisas que se falavam a seu respeito, e há uma passagem semelhante, que já citamos, na qual José e Maria são chamados seus pais. Sabendo que você tem sido louco o bastante para si pessoa de que os manuscritos gregos estão corrompidos, agora você talvez alegue a diversidade de interpretações. Então procura o Evangelho de João e ali está claramente escrito, Filipe encontrou Natanael, e lhe disse, nós encontramos aquele de quem Moisés na lei, e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Você encontrará certamente isso em seu manuscrito. Agora me diga, como Jesus é filho de José quando está claro que ele fora gerado pelo Espírito Santo. Era José seu verdadeiro pai? Obtuso como você é, não se aventurará a dizer isso. Era seu suposto pai? Se era, que a mesma regra que você aplica a José, seja aplicada àqueles que eram chamados irmãos, assim como você chama José de pai. QUARTA PARTE O ESTADO VIRGINAL É SUPERIOR AO ESTADO MATRIMONIAL CAPÍTULO 19 Agora que ultrapassei as pedras e encolhos, devo-me por ao largo e ir a toda velocidade para chegar ao destino. Você, se sentindo uma pessoa sem conhecimentos, usou Tertuliano como sua testemunha e citou as palavras de Vitorino, bispo de Perávio. De Tertuliano não direi senão que não pertenceu à Igreja. Mas com respeito a Vitorino, afirmo que já ficou provado pelo Evangelho. Que ele falou dos irmãos de Nosso Senhor não como sendo filhos de Maria, mas irmãos no sentido que expliquei, ou seja, irmãos sob o ponto de vista de parentesco, não de natureza. Estamos, contudo, desperdiçando nosso percurso com ninharias e deixando a fonte da verdade, estamos seguindo os significantes pontos de opinião. Não deveríamos arrolar contra você toda a série de escritores antigos? Inácio, Policarpo, Irineu, Justino Martírio e muitos outros homens apostólicos e eloquentes, que expuseram as mesmas explicações contra Hebião, Teodoto de Bizâncio e Valentino, escreveram volumes repletos de conhecimentos. Se você alguma vez lesse o que lhes escreveram, você se tornaria um homem sábio. Mas eu penso que é melhor refutar brevemente cada ponto do que prolongar meu livro por uma extensão indevida. CAPÍTULO 20 Agora dirijo o meu ataque contra a passagem na qual, desejando mostrar seu talento você faz uma comparação entre virgindade e casamento. Eu não poderia deixar de rir, e penso no provérbio, viu você alguma vez uma dança cautelosa? Você pergunta, são as virgens melhores do que Abraão, Isaac e Jacó, que foram casados? Não são as crianças diariamente moldadas pelas mãos de Deus no útero de suas mães? E se assim é, somos constrangidos a nos ruborizarmos pelo pensamento de Maria tendo um marido depois do parto? Se julgam que há alguma desgraça nisto, não deviam coerentemente acreditar que Deus nasceu da Virgem por parto normal. Porque de acordo com esses, há mais desonra numa Virgem dando à luz a Deus pelos órgãos geradores, do que numa Virgem que se juntou a seu próprio esposo depois que deu à luz. Acrescente, se quiser, Elvídio, as outras humilhações da natureza, o útero de nove meses se tornando cada vez maior, a doença, o parto, o sangue, os coeiros. Imagine você mesmo o menino envolto na placenta. Imagine a dura manjedoura, o choro do menino, a circuncisão no oitavo dia, o tempo de purificação, de modo que possa ficar comprovado que tudo era impuro. Não enrubecemos, você não nos impõe silêncio. Maior humilhação ele sofreu por mim, a maior que o atingiu. E quando você tiver dado todos os detalhes, não estará apto a apontar nada mais vergonhoso do que a cruz que confessamos, na qual acreditamos e pela qual triunfamos sobre todos nossos inimigos. Capítulo 21 Mas como não negamos o que está escrito, assim também rejeitamos o que não está escrito. Acreditamos que Deus nasceu de uma virgem, porque lemos assim. Não acreditamos que Maria teve união marital depois que deu à luz porque não lemos isso. Nem afirmamos tal para condenar o casamento, porque a virgindade é o fruto do casamento, mas porque quando estamos tratando de santos não devemos julgar apressadamente. Pois se adotássemos a possibilidade como padrão de julgamento, poderíamos sustentar que José teve várias esposas porque a Abrão teve, e também Jacó, e que aqueles que eram irmãos do Senhor nasceram daquelas esposas, uma criação imaginária que alguns sustentam com uma temeridade que nasce da audácia e da piedade. Você diz que Maria não continuou virgem. Eubrado ainda mais que José, ele mesmo, aceitou que Maria era virgem, de modo que de um casamento virgem nasceu um filho virgem. Porque se, como um homem santo, ele não se apresentou com acusação de fornicação, e está escrito que ele não teve outra esposa, mas foi o guardião de Maria, aquela que foi tida por sua esposa mas não ele por seu marido, a conclusão é que aquele que foi julgado digno de ser chamado Pai do Senhor, permaneceu casto. E agora que vou fazer uma comparação entre virgindade e casamento, rogo a meus leitores para não suporem que louvando a virgindade, tenha em menor grau o casamento, e discrimine aos santos do Antigo Testamento com relação àqueles do novo, isto é, àqueles que tinham esposas daqueles que se mantiveram livres dos laços de mulheres, antes, pense que de acordo com a diferença de tempo e circunstâncias, uma regra foi aplicada aos primeiros, uma outra a nós, sobre quem sobrevirá ao fim do mundo. — Tanto que continua vigorando a lei. Sede fé a teis e multiplicai-vos e povoai a terra. E, amaldiçoada é a mulher estéreo que não gerou semente em Israel. Elas todas que casaram e foram dadas em matrimônio, deixaram pai e mãe, e se tornaram uma só carne. Mas de repente com a força do trovão se fizeram ouvir essas palavras, o tempo está se acabando, em que dor avante aqueles que têm esposas sejam como se não tivessem. Aderindo ao Senhor, nós somos feitos um espírito com Ele. E por quê? Porque aquele que é solteiro está preocupado com as coisas do Senhor, de modo que poderá agradar ao Senhor, mas aquele que é casado está preocupado com as coisas do mundo, do modo como agradará a sua esposa. E aqui está a diferença também entre a esposa e a virgem. Aquela que é solteira está preocupada com as coisas do Senhor, porque será santa tanto no corpo como no espírito, mas aquela que é casada, está preocupada com as coisas do mundo, do modo como agradará a seu marido. Por que você sofisma? Porque resiste. O vaso de eleição disse isso. Disse-nos que há uma diferença entre a esposa e a virgem. Observe qual deva ser a felicidade daquele estado no qual mesmo a distinção de sexo desaparece. A virgem não é mais chamada mulher. Aquela que é solteira está preocupada com as coisas do Senhor, de modo que é santa no corpo e no espírito. A virgem é definida como aquela que é santa no corpo e no espírito, porque não é bom ter uma carne virgem se a mulher se põe casada no espírito. Mas aquela que é casada está preocupada com as coisas do mundo, do modo como agradará seu marido. Julga você que não há diferença entre uma que gasta seu tempo em oração e os jejuns daquela que se sente impelida, ao aproximar-se seu marido, arranjar sua aparência, andar com passos afetados, e demonstrar atos de carinho. O objetivo da virgem é aparecer menos faceira, ela quer se guardar de modo a esconder suas atrações naturais. A mulher casada tem seu pincel preparado ante seu espelho, e em desacordo com a seu Criador, esforça-se para adquirir algo mais do que sua beleza natural. Então lhe chegam as conversas de seus filhos, o barulho da casa, as crianças buscando sua palavra e pedindo seus beijos, a lista das despesas, o cuidado para acertar as despesas. De um lado você a vê na companhia dos cozidos, cercada de gritos e preparando alimento, você ali ouve o barulho de uma multidão de fiandeiras. Enquanto isso, chega uma mensagem que o marido e seus amigos estão chegando. A esposa, como uma andorinha, voa por toda a casa. Ela deve cuidar de todas as coisas. Está o sofá arrumado? Está o piso varrido? Estão as flores nas jarras? E o jantar está pronto? Diga-me, rogam-lhe, onde entre tudo isso há lugar para pensar em Deus? São essas casas tranquilas? Onde há as batidas do tambor, o barulho e a algezarra do órgão e do alaúde, o tinir dos símbolos, pode sim encontrar alguma preocupação com o temor de Deus. O parasita é repreendido e se sente orgulhoso da honra. Entram depois as vítimas meio despreparadas para as paixões, uma referência para todo olhar lúbrico. A infeliz esposa o deve achar prazer neles e perecer, ou ficar desgostosa e provocar seu marido. Disso surge a discórdia, a semente conspiratória do divórcio. Ou suponha que você encontre uma casa onde essas coisas são desconhecidas, o que acontece em pequena proporção. Contudo, mesmo ali, o desempenho do dono da casa, a educação das crianças, as necessidades do marido, a correção dos servos, não falham em afastar a mente do pensamento de Deus. Deixou de ficar com Sara como se fica com as mulheres. Assim diz a Escritura, e mais tarde Abraão recebeu a ordem, presta atenção em tudo o que Sara te disser. Porque, ela não está tomada de amicidades e dor de parto e, tendo passado pela mudança de vida, sexual. Deixou de exercer as funções de uma mulher, estando liberta do esquecimento de Deus, não tem desejo por seu marido, mas, pelo contrário, seu marido se torna sujeita a ela, e a voz do Senhor lhe ordena, presta atenção em tudo o que Sara te disser. Então, começam a ter tempo para rezar. Porque enquanto demorou a ser pago o dever do matrimônio, a determinação de rezar foi negligenciada. CAPÍTULO 23 Não nego que se encontram mulheres santas entre as viúvas e aquelas que têm marido, mas se tornam santas logo que deixam de ser esposas, ou se no estrito dever do matrimônio como imitam a castidade virginal. O apóstolo, como se Cristo falasse por sua boca, brevemente deu testemunha disso quando disse, aquela que é solteira está preocupada com as coisas do Senhor, como poderá agradar ao Senhor, mas aquela que é casada está preocupada com as coisas do mundo, como poderá agradar a seu marido. Ele nos deixa o livre exercício de nossa razão a esse respeito. Não determina obrigação a ninguém nem induz alguém em cilada, somente persuade aquilo que é próprio quando deseja que todos os homens sejam como ele mesmo. Não emitiu, é verdade, um mandamento do Senhor a favor da virgindade, porque essa graça sobrepuja o poder do homem desassistido, e seria usar um ar de modéstia a forçar os homens a se porem a voar em face de sua natureza, e dizer em outras palavras, quero que você seja como são os anjos do céu. É essa angélica pureza que assegura a virgindade a mais alta recompensa, e o apóstolo poderia parecer desprezar um sistema de vida que não é culposo. Não obstante, no contexto a seguir diz, mas presta o meu julgamento como alguém que obteve misericórdia do Senhor para ficar fiel. Penso, portanto, que isso é bom em razão da atual aflição, ou seja, que é bom para um homem ser como ele é. O que quer dizer com a atual aflição? — Haverá aflição para aqueles que tiverem crianças e para aquelas que a amamentarem naqueles dias. A razão porque a madeira cresce é que poderá ser cortada. O campo é semeado porque poderá ser cegado. O mundo está já repleto, e a população está demasiado grande para a terra. A cada dia somos dizimados pela guerra, levados pelas doenças, tragados pelos naufrágios, embora continuemos a levar alguém a juízo por causa dos muros de nossa propriedade. É somente uma adição à regra geral que é feita por aqueles que seguem o Cordeiro, e que não desvestiram seus ornamentos, que continuam em seu estado de virgindade. Preste atenção ao significado de desvestir. Eu não me aventuro a explicá-lo, por medo de que o vídeo possa se tornar abusivo. Concordo com você, quando diz que algumas virgens não são senão mulheres de taverna, digo ainda mais, que mesmo o pecado do adultério pode ser encontrado entre elas, e você ficará sem dúvida mais surpreso de ouvir que alguns do clero são taberneiros e alguns monjas não são castos. Quem não entende logo que uma mulher de taverna não persistirá virgem, nem adúltera um monge, nem taberneiro um clérigo? Exigiremos virgindade se a virgindade corrompida é um pecado? De minha parte, me omitindo das outras pessoas, e tratando dos castos, afirmo que aquela que trabalha como vendeira, embora sem provas, poderá ser virgem no corpo, porém não mais será casta em espírito. 5ª parte CONCLUSÃO Capítulo 24 Eu me tornei retórico e agi um pouco como orador de plataforma. A isso me levou você, eu vídeo, porque, da forma lúcida como brilha o Evangelho à tua mente, você quer que se dê uma glória igual à virgindade e ao estado matrimonial. E porque penso que, sentindo a verdade muito forte, você virá aviltar minha vida e abusar de meu caráter? Este é o modo das mulheres fracas cochicharem nos cantos quando são repreendidas por seus senhores. Vou-me antecipando a você. Aseguro que darei atenção às suas injúrias como a uma elevada distinção, uma vez que os mesmos lábios que me atacam aviltaram Maria, e eu — um servo do Senhor — sou favorecido com a mesma brava eloquência de sua Mãe. Amém. 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 Amém.